Pra vocês terem uma ideia, acabaram de descarregar, são 15 sacos de gelos pra cada banheira. 375 quilos de gelo. Então a gente vai ter essa experiência hoje, vamos gravar um vídeo com as meninas. Eu vou entrar na banheira de gelo, Alcione, Isa Pessini, Débora Boffi e você. É assim, eu fico bastante tempo, ainda tô tranquila, não tô com frio, não quero frio. Pessoal, sábado é dia de banheira de gelo aqui na Dark House. Eles disponibilizam duas banheiras, a feminina e a masculina, pros atletas usarem. Pra vocês terem uma ideia, acabaram de descarregar, são 15 sacos de gelos pra cada banheira. 375 quilos de gelo. Então a gente vai ter essa experiência hoje, vamos gravar um vídeo com as meninas. Eu vou entrar na banheira de gelo, Alcione, Isa Pessini, Débora Boffi. Vocês vão ver na íntegra como que vai ser essa experiência, a gente vai sentir na pele também como que é essa experiência. O pessoal acabou de entregar. Entrega concluída? Concluída, tudo perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, vocês já fizeram esse tipo de entrega pra um centro de treinamento, pra uma academia? Já pra rugby. Então, ah, pra rugby, mas pra fisiculturismo, pra população, a primeira vez? Não, pra primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Desde que eu tô na empresa, há 5 anos, pra mim é a primeira vez, a não ser que eles já tenham feito. E é uma quantidade de gelo considerável. Boa, razoável, razoável. Precisa ter coragem pra entrar lá. Eu já vou entrar, você acha que eu consigo? De blusa? Eu tô me preparando. Ah, eu não, não, não. É corajosa. E aí, o que você achou do espaço aí? Lindo, lindo. Eu vi a história. Eu vi o início de vocês, eu tive curiosidade, porque eu sou curioso, né? E eu vi bonita a história e que Deus abençoe você, Cizão. Amém, amém. Obrigada aí pelo trabalho. E a gente vai pegar uma série de gelo de vocês. Se Deus quiser. Não só nessa, em outros que vocês abrirem aí. Se Deus quiser, já tá profetizando aí a parrete de Dark House. Pelo menos uma em cada zona, né? Na zona norte, sul, leste, oeste. Tá ótimo já. E depois você assiste o vídeo, então, que a gente vai fazer das meninas na banheira de gelo. Mulher nada vai representar, hein? Eu não tenho quase nem de ver. Domingo no canal. Ok. Tudo de bom, bom serviço pra vocês. Que Deus abençoe. Tudo de bom, Deus abençoe. Felicidade, amém. Amém. Fica com Deus. Bora lá, gente, ó. A gente vai explicar pra vocês os benefícios, né? Existe o estudo, a questão da recuperação muscular, lesão. Então, tem todo um preparo, tem todo um protocolo. Não é assim, a gente fala pra vocês na pegada de entretenimento, mas existe um protocolo, um tempo que você pode ficar lá dentro, a gente vai fazer com acompanhamento. Mas a ideia é mostrar pra vocês que mesmo com físicos completamente diferentes, né? A Alciona é de uma categoria, a Débora de outra, a Isa de outra, eu tenho um físico diferente, que nós vamos entrar e cada um vai ficar ali o tempo na banheira. Então, bora lá. Primeiro vídeo vai ser das meninas na banheira, hein, Braguinha? Bora. Não filmamos os meninos, porque as meninas vão representar. Então, bora lá, gente. Vamos ver se as meninas... A Débora e a Alci já entrou. A Isa e eu nunca entramos. Vai ser a primeira vez. Nossa, uma graça. Bom, antes de mostrar pra vocês a banheira de gelo, deixa eu só passar aqui e pegar o meu pós-treino. Eu trouxe um My Way de morango maravilhoso. Como eu treinei glúteo, né? Porque o interessante é você fazer a banheira de gelo pós-treino. Então, a gente veio, já treinamos e vamos fazer agora a banheira. Então, eu vou pegar o pós-treino. Esse My Way é bom porque ele tem uma concentração de carbo, mas eu que estou usando de pós-treino de glúteo, eu preciso de uma quantidade maior de carbo. Ele é incrível. Esse sabor de morango é maravilhoso. Tem disponível no site aí em vários sabores. O de cookie também é muito bom. Vamos. Bora. Agora vamos pra banheira. E, gente, é muito gelo. 15 sacos. Olha isso, cara. É muito gelo. E ele fica até quando, assim? Tipo, ele vai derretendo com o tempo? A mãe ainda tem. A mãe ainda tem. Eu fico o dia inteiro. Ainda mais que não está tão calor, né? Dá pra mensurar mais ou menos até que a temperatura que chegue? Bate em zero. Tem o termômetro aí. Tem o termômetro? Ah, então a gente vai mostrar. A gente coloca o termômetro. Tem. Eu quero sentir qual é essa experiência, né? E, como eu disse, tem muitos benefícios pra quem tem lesão. Tem uns estudos que dizem até que ajuda no tratamento de ansiedade, o tratamento de sono, quando o nosso corpo entra nessa... Nesse estado de alerta. Nesse estado de alerta, exato. Então, ele ajuda em várias coisas no nosso organismo, no sistema imune. Então, tem vários benefícios, né? Não tem como dar ruim. Mas é óbvio que é uma ruim pasta, com certeza, a hora que entra, né? Então, não vai ter... Sem palavras, é só a hora que eu for mesmo, que eu vou assim mostrar. A Isa é a primeira vez... Tá como? Tá sentindo agora? É só que é a primeira vez. Eu tô nervosa. A Maria e Alce já foram, né? Ah, então, mas... Eu falei no começo do vídeo que a gente tem a ansiedade de não saber o que vai acontecer, porque isso é a primeira vez. Depois que você já sabe, tem um lado bom ou ruim, né? Depois você tem a ansiedade, porque você já sabe o que vai acontecer. Eu quero ir logo, gente, porque ele vai começar a ir. É o controle mental. Na verdade, é a mente, não é a culpa. É a mente que manda tudo. É a mente que manda tudo. Então, você tem que focar em alguma coisa lá pra ficar pensando, pra poder o tempo passar. Senão, você não consegue. E tem que cuidar pra não desesperar na respiração. Respira bem, com bastante calma, porque senão, se tu entra em desespero, tu vai querer levantar e sair. Tem que controlar. E tem que entrar de vez, já, né? Colocando o pé, a mão, tem que mergulhar. Já era, parou, estabilizou, ficou duro ali, ó. E mexer um dedo e esfria tudo de novo. E a gente vai entrar todas de uma vez. Todas de uma vez. Ou seja, se uma mexer, lascou todo mundo. Dá um titinho. A gente vai entrar todo mundo com o bracinho pra baixo, tudo? Até aqui? Ou o ombro? Até o pescoço? Tá, eu vou. E pior é porque assim, aqui no ombro é onde eu mais sinto frio. É uma parte mais inserida de frio, assim. Eu acho frio. Então eu acho que se deixar pra fora, essa parte inteira. Eu acho que deixar pra fora é pior. É? É. Então tá, agora. Pô, vamos ver quanto tá nessa... Vamos ver. Vamos ver como é que tá aqui os graus. Então, sete. Ai, Jesus Cristo. 4,7. Parou de ir a dizer. É isso. 4,7, galera. Quando chega no zero graus, a água vira gelo, congela tudo. Então por isso que o ideal é assim, é 4 até 10 graus a banheira de gelo pra você ter a sensação, entendeu? Se passa do zero, daí a gente vira pedrinha de gelo. Pelo, estátua de gelo. Pronto, agora sim, hein? Vai ser no Juninho Pay. Bora, meninas. Mas é o dinheiro. Primeiro que já foi. Não, primeiro que não foi. Você e a Isa. Bora, bora. Bora, ó, seguinte. Vamos estipular o tempo, então. Eu acho que a gente pode ficar no máximo 4 minutos. Tranquilo. Eu acredito que a gente consegue ficar isso. 4, 3, 4, 2. Não, pra mim. Porque assim, a intenção é a gente ter o protocolo. O protocolo mínimo é 3. É, o protocolo mínimo é 3. De primeira vez, o protocolo mínimo é 3. Então vamos fazer 3. É porque é a nossa primeira vez. Então o mínimo é pra gente, o máximo pra gente é 3, né? Sim. Então vamos fazer 3 minutos, certo? 3 minutos. Vou colocar o timer. Eu já fiz 7, só que pra recuperar depois demora muito. Então eu prefiro fazer menos mesmo. Tá, então beleza. Então nós que somos a primeira vez, vamos nos 3. Ou 3. Eu acho que eu já vou aqui que eu venho. Mentira. Não, eu acho que eu já vou lá, velho. Vai onde o coração anda? Eu ainda não acho que consegui. Cabe a minha até chegar lá. Cabe a minha até chegar lá. Pronto. Nossa, foi aqui, ó cara, Isaia. Ó. As minhas são bravas. Aqui tem integral. Tem. Ah, Isaia, eu vou pro teste. Chega um pouco pra lá. Lá, Lá. Tchau, senhora. E esse silêncio pobre aqui mesmo. A Débora tá em vantagem. O Débora, o próximo é o que tá aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Concentração. Concentração demais. É a respiração. Nossa, tá em vantagem mundial. Nossa, cai bastante. Tá quanto? 58. 58. Você entrou com 80, mais ou menos? É, eu tava com 99. Você entrou com uma touca quenta, né? Melhor? Tá aqui, né? Já tá de touca? Você entrou com a touca? Agora, pra mim, tá... Tá de boa, né? Tá de boa. Não, tá de boa. Olha a carinha da Isa. Olha a carinha da Isa. A Isa tá concentrada. Três minutos, meninas. E aí? O que manda é a respiração. E o controle da mente. O quente é o do lado esquerdo. Os vasos sanguíneos, quando a gente tá no gel, eles dilatam. Então, quando você mantém a respiração concentrada sem se mexer, você consegue trabalhar a respiração. Agora, quando mexe... Olha lá, tá vendo? Eu comecei a falar, eu comecei a tremer. Entendi. Caramba. Olha a sinistra, né? E aí, Isa? Tá esperando a água quente. Como é que foi? A hora que eu entrei, queria gritar. Saí. Na hora que eu mergulhei, eu queria sair correndo, né? Mas tá piorando. Ficou? 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 Quase cinco minutos. Você acredita que eu não consigo mexer meu braço aqui? Tá duro. Ficou? 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 Cinco minutos, hein? É. É. Eu tô vendo que eu vou fazer com a minha carne. Espera aí. Ganha a mão. Puxa. é o gelo não tô gelo aqui ó ai alça perdão como eu checar aqui de você desculpa ali usou o código usou de toquinha mulher tá vermelha ó e parece que você é pedra de gelo sabe a sensação assim é que tá tudo congelado eu vou no chuveiro eu vou sair eu vou sair porque eu sei que a recuperação é difícil depois é e é o senhor limpa tá mais pouquinho o que você fez a última vez com a calça mas eu fiz 5 de boa tá pra fazer 10 de boa isso pra você que tá em fase de normalização nossa é a melhor coisa que tem porque tipo assim ela com certeza tá com o físico muito cansado dos treinos bem debilitado então vai nossa recuperação muito bom eu preciso recuperar porque eu vou ir pra portugal ganhar essa vaga eu tô aqui pensando o tempo inteiro e eu subindo no palco e ganhando aquela vaga é isso aí 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 a situação diferente aqui é o pé porque tipo o pé começa a adormecer eu tô movimentando eu tô movimentando o pé aqui pra poderá eu tô movimentando pra poderá não é é não pode deixar chegar e não dá tempo de movimentar senão não vai mas assim fico bastante tempo ainda tô tranquila não tô com frio não zero frio dá pra ficar mais tempo é isso aí você sentiu muito isso? ela atragou é assim ó ela faz isso aí mas assim o que eu fiquei pensando foi assim ó estabilizou tá com a graça 0.3 é tá com a graça tá com a graça é é é é é é é não como eu fiz um pouco u보i G ligeirinho 40 que o cara que os minutos e Alciane está de boa esses minutos eu tô aqui no poste depois e realmente depois que sai você esquenta, põe a blusa, mas demora e agora é... ah, mentira, olha isso, parece que ele nem entrou na banheira 15 minutos é da Arkinis, né? é da Arkinis eu acho que só fez confirmar o que eu já imaginava que era o que eu até falei na hora que eu tava lá dentro que a mente manda tudo se você pensar em desesperar a vontade é sair, e aí você começa a se tremer todinha como se você estivesse causando ali um pânico sabe? que nem quando tivesse uma crise de ansiedade, por exemplo então trabalhar a respiração se concentrar e aí tentar ficar ficar calmo, pra mim os primeiros segundos os 30 primeiros segundos tava assim, ó, meu Deus é, porque daí você vai sentindo, parece que o corpo e aí o que eu pude perceber eu tenho um tornozelo meu, tornozelo esquerdo, que ele é torcido sabe? ele sempre tava machucado, tadinho eu senti uma dorzinha nele é, tadinho eu senti uma dorzinha nele então, onde você tem inflamado onde você tem lesões você sente um certo desconforto no começo só que daí depois vai estabilizando então na hora que eu entrei senti um pouco a lombar, né? porque eu tenho a hernia e daí o tornozelo eu senti tipo um desconforto, não dor sabe um desconforto? um sinal ali como se tivesse acendido uma luzinha vermelha e aí conforme foi passando uns 30 segundos que daí eu olhei o tempo foi estabilizando e daí agora, tô me sentindo maravilhosa pronta pra outra pronta pra outra pronta pra outra não, não, não eu não consegui ter a percepção de onde tá mais aí eu cheguei à conclusão que não tem nada tá tudo bem uma pessoa sem lesões de uma pessoa sem mas, assim eu, quando eu fui entrar eu falei eu não vou entrar aos pouquinhos já vou direto porque aqui é a parte como é que tem o frio só que aí molhou até o pescoço e aí depois eu não conseguia mais subir e eu tava sentindo aqui congelar assim mas, assim que eu entrei eu já assim ó na hora quando eu entrei eu falei eu quero sair eu pensei já quero sair mas aí eu não respira e aí o negócio controlar a respiração e aí você vai esperando lento vai ajudando você passando mais porque se inspira aí o tempo vai passando mais é é se você acelera a respiração você começa a mexer o corpo também é a tremer então aí você vai controlando e aí sempre que você e sempre que você inspira parece que é mais tranquilo na hora de inspirar é que eu coloquei a minha toalha na sauna claro né pra ficar quentinha ó você vai direto agora, Alce? pra sauna? vou vou dar uma espertada aqui caraca, Alce? você é brava mesmo aí eu vou eu ainda não consegui parar de tremer aqui eu também estou trevendo vocês perceberam que eu fui maravilhoso vem cá vem cá nossa olha que delícia nossa vou ficar aqui um tempinho agora tchau tchau e é isso nesse clima que a gente encerra o vídeo encerra o vídeo eu quero que vocês comentem primeiro mulherada que está assistindo comenta se vocês teriam coragem de entrar aí na banheira de gelo porque aqui ó sexo frágil caramba não tem sexo frágil e meninos chamem os meninos aí a gente não gravou ainda com os meninos fomos as primeiras as meninas as meninas representou a Isa biquíni mais magrinha né amiga o seu físico eu acho que não sei isso cientificamente mas eu acho que quanto mais magrinho mais no seu caso tipo a percepção é maior entendeu do gelo ali da questão de você tá tremendo como se fosse mais sensível mesmo né porque você é menor tem menos gordura enfim tudo bem que menos gordura a alça também tá no só que ela tem muito músculo ela tem muito músculo ela faz a banheira aí todo dia não e ela tem que contar a quantidade de músculo que ela tem no corpo também né então assim é diferente mas a ideia era mostrar pra galera mesmo todo categoria diferente independente de categorias exato tem que entrar e o que a gente disse pra vocês é que a mente que manda tudo em qualquer situação pessoal então situação de desespero situação de crise de ansiedade é a tua mente que tá no controle se ali se o hora que você falou nossa bati vou voltar se você desespera já não teria ter conseguido é porque a reação é e você na hora que você mergulha o que eu tô fazendo aqui mas o pós é maravilhoso e deixe seus comentários se inscreve no canal se não é inscrito deixa o seu like aí que esse vídeo das meninas na banheira de gelo merece muito 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 like gente e bora agora dar uma esquentadinha aqui na sala e aí e aí